Olá meu povo, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu resolvi arrumar o rack, porque tá uma bagunça só. Eu só vou socando as coisas aqui dentro, não faço nem ideia do que tá aqui. E aí eu aproveitei pra limpar com vocês, pra inspirar vocês também a limparem a casa de vocês, a organizar. Porque a nossa casa, ela é toda organizada. Se você entrar, tipo, não tem muita coisa espalhada, eu não gosto. Mas porém, tudo que não tá espalhado tá o quê? Jogado dentro das gavetas, entendeu? Então se você abrir cama, box, guarda-roupa, rack, vai tá tudo uma bagunça só. Então eu resolvi organizar o rack. Vou começar por um negócio aqui que eu tenho que tá cheio de conta. E aí eu vou bater no papo com vocês durante isso. Ai, engastei. Vou falar um pouquinho de como é que tá a minha quarentena. E se vocês ouvirem barulho de pato, ou qualquer outro barulho, tá todo mundo em casa, tá gente? Tem um vídeo bem caseiro, a Amora tá passando. A Tuan Carlos tá no Instagram, pode ser que do nada ele abre um vídeo sem querer. Então, ele tá aqui atrás. E é isso, eu vou começar aqui por essa primeira gaveta. Que eu sei que é... Isso aqui, gente, é tudo conta. E eu acho que é tudo conta do ano passado. Então eu vou separar elas num lugar só. E vou ver se eu acho um envelope pra colocar. E as contas desse ano, eu tenho essa pasta aqui, ó. Todo ano eu pego essa pasta e coloco as contas do ano. E as do ano anterior... Lá vem as patinhas. E as do... Tá vendo a orelhinha aqui? E as do ano anterior eu vou colocando dentro de envelopes. E guardo tudo. É... Só que esse ano, como vocês podem ver até agora, estamos em abril e a Brunita aqui não começou a organizar as contas desse ano. Então eu vou começar a organizar. Eu sei que tem conta aqui do ano passado desse ano. E aí eu vou deixar aqui no chão, vocês nem vão ver. E aí a gente vai conversando. É... Antes que vocês me perguntam, eu acabo guardando conta de tudo, tá gente? Gente, luz, aluguel de casa, tudo eu guardo. Porque, né, pra saber, vai aqui, precisa de alguma informação. E aí eu vou separando aqui, ó, por mês. Tipo, aqui eu vou colocar janeiro, fevereiro, março. Aí eu sei que elas estão separadinhas, tá? Tipo, começando por essa aqui, que é de fevereiro, conta de luz. É, então vamos lá. Como é que tá a minha quarentena? É... Eu até falei no Instagram, mas acho que eu não falei aqui no YouTube ainda. A quarentena aqui no estado de São Paulo foi prorrogada por mais 15 dias. Então a gente tá aqui até o dia 22 de abril. É o dia que ele decretou. Peraí que eu tô meio aprendido. Isso aqui é do ano passado. É o dia que o governador do estado de João Dória decretou. Então estamos em casa. E aí, gente, é assim. Eu tô... Sem fazer nada, pra falar a verdade. Não tô trabalhando, praticamente. Praticamente, praticamente não. Não tô trabalhando. Eu fiz um pedido de t-shirt, de camiseta, por um site, uma loja online. Que eu nunca tinha comprado assim. Eu sempre compro pessoal... Nossa, que barulheira. Eu sempre compro pessoalmente no Brás. E dessa vez eu resolvi pedir online. Então vai chegar e eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês quando chegar, tá? Pra ver se eu dou uma animada nas postagens da loja. Porque como eu não tenho novidade, tudo que eu tava postando era tudo que eu já tinha. Aí uma hora cansa ficar postando a mesma peça, a mesma peça, sabe? Então eu dei uma desanimada com isso aí. Mas eu fiz um pedido. Vamos esperar chegar e ver se a gente gosta. Isso aqui é coisa lútea, né? Vamos jogando coisa lútea fora. E aí eu queria saber de vocês o que vocês estão fazendo. Se vocês já voltaram a trabalhar. Qual que é a opinião de vocês sobre voltar a trabalhar agora ou não? Eu confesso pra vocês que às vezes me dá um desânimo. Porque eu vejo aqui na minha cidade... Eu não tô saindo de casa. Mas a gente tem a janela, né? Que dá pra avenida ali. E a gente vê que o movimento continua normal. As únicas coisas que estão fechadas mesmo é o comércio. Eu não sei nem pra onde esse povo tá indo, pra falar a verdade. Porque não pode ir pra praia. Hoje eu tava me perguntando isso, né amor? Por onde esse povo tá indo? Porque esses carros passam tanto. Porque é muito carro, né? E assim, não pode ir pra praia. Não tem shopping. Não tem comércio aberto. Então pra onde esse povo tá indo? Eu não sei. Tem um mercado aqui em Santos, que é o Extra, na costa, que é o Extra 24 horas. Onde eu compro tudo. Eu até mostrei aqui no tour, que é a maioria das minhas coleções de lá. Que eu vi que o povo praticamente... Ouvi falar, porque eu não fui mais... Que as pessoas fizeram praticamente de shopping na cidade delas. Isso. Por quê? Na cidade delas. Aqui. Elas fizeram praticamente de shopping. Porque lá tem McDonald's, tem... Tem umas lojas, né? Tem Rei do Mate. Tem o negócio de coxinha. Tem ragatio, né? Tem um monte de coisa dentro desse mercado. E aí as pessoas, pelo que eu vou falar, fizeram de shoppings. Tá lotado e tal. E aí ontem, que ia começar a valer o decreto a partir de hoje, eu acho, o prefeito daqui decretou que tem limite de pessoas pra entrar em mercado, limite de pessoas pra entrar na lotérica. Ontem eu fui até a lotérica, que é aqui do lado de casa, precisava pagar as contas. Eu separei as contas pro dia. Contas até o dia 10 eu paguei ontem. Contas que vão vencer no dia 20, eu vou pagar todas no dia 20. Assim, eu só vou duas vezes por mês na lotérica. E aí, o que que eu ia dizendo? Eu tô... Às vezes eu fico meio desanimada, sabe? Porque parece que só quem tá fazendo sacrifício é a gente que tem que parar de trabalhar. Porque o resto da população não tá nem aí. Continuam indo pra rua, continuam fazendo tudo como se a vida estivesse normal. E aí vai, gente, que realmente a coisa piora, né? Aqui no nosso país. Algumas regiões, eu acho que no país todo talvez não. Mas algumas regiões... A gente já tem 10 mortes aqui em Santos confirmadas. 10? É um número muito grande. 10 mortes confirmadas e tem não sei quantas. Depois eu até vejo ali. Mas não sei quantas em... Tem que testar, né? Como que eles chamam? Tem que ser o resultado, né? Investigadas, né? Tão investigando não sei quantas mortes. Já tem 100 e poucos casos confirmados. Então, assim, é um número grande pra uma cidade. Tem 400 e poucos casos suspeitos. Ah, é, suspeitos, né? Que eles dizem, mortes suspeitos. Guarujá, que é a cidade que a gente tem em loja, tem 300 e poucos casos suspeitos. Ou seja, a demora toda que sai o resultado do teste. Então, às vezes me dá um desanudo. Porque eu pensei, gente, até quando que a gente vai ter que ficar trancado sem trabalhar, né? E aí dá o medo do futuro, do que vai virar o nosso país. Porque não é simplesmente eu saber cuidar só da minha loja nesse período. Eu ter dinheiro pra me sustentar nesse período. É o que vai acontecer depois, né? E aí a tua cabeça fica pensando em economia, em saúde. Mas a gente sabe que uma coisa tá ligada à outra. Eu acho que as pessoas já tão perdendo total a noção do que que é essa doença. Elas já se desligaram. E como tão muito tempo em casa... A gente tem quase mil mortos no Brasil, mas aparentemente ninguém nem prestou atenção nisso. Aí as pessoas não tão meio que ligando mais, sabe? É o que eu vejo. Eu vejo pela minha família. Inclusive, assim, teve parente meu fazendo festa de aniversário. Reunindo uns 50 velhos. Tinha só velho na coisa deles. Tá tudo acima dos 60 anos. Eu acho que até é bem perigoso esse tipo de gente, sabe? Se alguém tá me assistindo aí e faz esse tipo de coisa. Tá fazendo festa de aniversário, tá saindo. Entenda que você não tá só cuidando da... Não é uma coisa sozinha, tipo, eu tô fazendo mal pra mim mesma, sabe? Tô nem aí, tipo, se eu morrer, morrer. Se eu pegar, peguei. Eu não tô nem aí. Não é isso. É uma questão de sociedade. Agora a gente tá entendendo mais ainda que o ser humano não é sozinho. A gente não é sozinho. A gente precisa de um pro outro pra tudo. Infelizmente, é assim. Então, se eu faço a merda de sair por aí e acabo espalhando o vírus pra outro, outro espalha pro outro, outro espalha pro outro, é uma questão de saúde pública, é uma questão que eu tenho que pensar no coração também. E as pessoas não pensam. Elas só pensam no próprio umbigo. Eu prestei muita atenção que as pessoas estão pensando só no próprio umbigo. Eu não tô falando de gente que precisa sair pra trabalhar, de gente que precisa sair pra ganhar o plano de cada dia, de gente que tá desesperada porque precisa vender alguma coisa, trabalhar de alguma coisa na boca, que não tem mais o que comer. Não é dessas pessoas que eu tô falando. Quando a pessoa sair pra buscar o pão de cada dia, tomar os devidos cuidados e voltar pra casa dela pra alimentar a família dela, é justo, é certo. Ninguém tá falando que tem que ficar em casa, sentado no sofá, só vendo as contas acontecer e passar fome. Né? Pelo amor de Deus, essas coisas não funcionam. Mas sair pra farrear, sair pra fazer festa de aniversário, sair pra se reunir, pra assistir live de cantor que nem um monte de gente se reunindo. Gente, esse tipo de coisa não funciona. Não é assim, sabe? Totalmente errado. Então, é, eu precisava desabafar, né? Eu falei que ia vir aqui conversar com vocês, me deixem a opinião de vocês, o que vocês acham. E eu só peço a Deus que ninguém pegue essa doença e sofra as piores consequências dela, porque é complicado. Ai, gente, já falei demais. Eu queria dizer isso, que eu não tô fazendo nada na quarentena, além de dormir, assistir série. Tô assistindo manifesto, que passou o primeiro episódio na Globo e vai passar tudo a terça. Não tive paciência pra esperar. Assinei o Globo Play por sete dias grátis. Daqui a sete dias eu vou cancelar, claro. Só tô usando ele pra assistir essa série. Ai, eu assinei. Tô assistindo, inclusive, vou terminar aqui a minha limpeza do rack. Vou assistir. Antes que termine os meus sete dias, eu perco o meu negócio grátis, né, gente? Deixa eu acelerar aqui a limpeza do rack. Eu acelero aqui no vídeo também, então vai ficar gigante. Essas contas de Luiz aqui, eu vou entrar no site da CPFL e da Electro e vou ver se tem um... Eu esqueci o nome agora, mas eu acho que quase tudo tem. Você entra lá, pega um certificado de que todas as contas do ano foram pagas. E aí, no meu caso aqui eu tenho duas, porque a Electro é da loja, do Guarujá, e a CPFL é daqui de Santos. Você entra lá no site deles, eu tenho quase certeza que tem. Às vezes eles enviam pra casa, acho que não enviaram esse ano. E aí tem um papel, um certificado, que você pagou todas as contas. Daí não precisa ficar guardando conta por conta, porque afinal, se eles falaram que você pagou todas, aqui estão todas pagas. Facilita. Essa minha multueira aqui, gente, é de conta do ano passado, tá na DC ano, não, pelo amor de Deus. Tenta dar conta assim também não. Fatura de cartão de crédito, gente, eu também acho que tem, tá? Essa opção de você entrar lá e pegar todo esse negócio. Aí eu vou guardar todas aqui de 2019 por enquanto, mas assim que eu terminar aqui a faxina, eu vou entrar no site, vou ver se eu consigo pegar esses, aí eu já salvo no computador, imprimo, e jogo toda essa patrulada fora, pra evitar de ficar guardando esse monte de papel. Mas também não acabou não, né, gente? Você vê que tem mais ali. Essa aqui é a máquina de cartão que a gente usa na loja, tá aqui em casa, porque tá fechado lá, né? E tem todo esse resto aqui, vamos ver o que que é. Nessa segunda gaveta a gente fica um monte de quinquilharia dentro dessa caixa, ó. Interfone... Quanto é esse interfone fora, né? Eu de fígado. Daqui, mas eles trocaram. O condomínio trocou o interfone daqui, eu não sei porquê. E esse aqui era novinho, que a dona tinha comprado recente. Mas foi o próprio condomínio que veio trocar. Aí, gente, aqui dentro tem um monte de fio, tem drive, e coisas que não tocam de mexer. Nessa parte aqui, fica bagunça. Coisas de tatuagem, doutora Carlos, aqui em cima. E aqui embaixo fica, sobe-se-deus o quê? Vamos descobrir. Tchau, 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 tchau. Vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui Ó, essa primeira gaveta Eu deixei as coisas de papelaria, né Tirei as contas das coisas de papelaria Tanto em cardeneta, grampo Furador, essas coisas Como eu não tenho mais mesinha de espetáculo em casa Eu deixei aqui, folha de sulfite, esse tipo de coisa Esse gaveta de baixo aqui eu deixei caneta Deixei os fios Que já estavam por aqui, umas coisas Essa máquina que tem que levar de volta pra loja quando a gente voltar Ficou essa baguncinha de fios aqui Daí nessa parte aqui Ficou as coisas do Antônio Caro de tatuagem Ele colocou as coisas nessa caixinha Aqui, ó, e aqui ficou as outras Coisas, aqui ficou as luvas dele Papel filme, isso aqui é lâmpada Que a gente tem reserva aqui em casa E aqui embaixo eu deixei a pasta de contas 2020, essa caixinha tem uns documentos Essa aqui também tem documento Aqui tá a caixinha do meu iPhone Que eu não jogo fora, né Vai que um dia eu preciso vender Aqui esse quadrinho foi do nosso casamento Preciso trocar por uma foto nossa E aqui é a caixinha da câmera que eu gravo pra vocês Que eu também não tenho coragem de jogar fora Ali embaixo tem uma bolsa que tá com defeitinho Eu preciso organizar E aqui em cima eu não mudei nada Ficou a mesma coisa Só organizei as gavetas mesmo E é isso, meu povo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de comentar aqui embaixo O que você tá passando aí na quarentena Espero que a gente possa voltar a trabalhar O mais rápido possível Que a Amora para de fazer boruru, né filha? Que a gente possa voltar a trabalhar O mais rápido possível Que a coisa não agrave na questão da Da falta de dinheiro pra maioria das famílias Que eu sei que tá sendo bem difícil E que também não agrave na questão da saúde, né? Que esse vírus Que a cura venha o mais rápido possível E que a gente consiga sair dessa É isso, gente Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Se você é novo aqui, não esquece de se inscrever no canal De me seguir lá no Instagram De deixar seu comentário Compartilhar e curtir o vídeo, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau